E aí galera, trazendo pra vocês mais um vídeo pra nossa playlist de guias aqui de Monster Hunter World barra Iceborne Hoje meus amigos eu vou mostrar pra vocês como pegar todos os mantos do jogo base Lembrando que a gente tem os mantos também melhorados aí na expansão Iceborne, ok? Então esse vídeo aqui vai estar na nossa playlist de guias iniciantes e também na nossa playlist do detonado Que eu estou fazendo aí a parte pra vocês já irem completando lá o detonado e também completando aí todas as quests né E todas as coisas que você pega aí, seja os itens da cantina, seja os mantos, seja as ferramentas do gato Entre outras coisas, eventos e por aí vai, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, no decorrer dele não esquece de deixar sua avaliação, um comentário E se o vídeo te ajudar dessa forma, você ajuda o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas, beleza? Dito isso então, bora pro vídeo Começando então o vídeo, eu deixo aqui já a dica pra vocês Normalmente quem vai entregar aí os mantos pra vocês é a moça do arsenal Ela fica logo aqui ao lado do ferreiro, ok? Quando vocês olharem as quests também, lá no quadro vai ter cliente arsenal Boa parte aí dos mantos, você já consegue completando algumas dessas quests Porém tem outras que vai abrindo aí entregas, sub-quests né Algumas quests que não necessariamente é a moça do arsenal, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui falando de todos os mantos Lembrando meus amigos, que eu vou falar muitas quests aqui pra vocês nesse vídeo Se por acaso você não tiver uma dessas quests, você precisa progredir na história Isso significa avançar ali nas designadas Ou mesmo fazer quests opcionais Conversando com aquelas interrogações, exclamações que aparecem no mapa Dessa forma você vai ganhando novas quests pra fazer Lembrando que às vezes você precisa fazer algumas quests de investigação Pegando ali pontos de interrogação né Algumas pegadas de algum monstro que vai estar com a interrogação Até você encher a barrinha de pesquisa E aí sim, você vai liberar um novo monstro que pode desencadear aí a caçada que você precisa, ok? Primeiro manto é o manto de camuflagem Pra liberar esse manto você vai ter que completar a missão designada de história De três estrelas A missão é as sombras sinistras do pântano, ok? O efeito desse manto basicamente Ele esconde você da visão do inimigo temporariamente E ele expira se você realizar um ataque ou sofrer danos A partir desse momento o efeito do manto se perde e o monstro já te enxerga Próximo manto da lista é o manto do bandido Pra liberar esse manto você vai precisar completar a missão de cinco estrelas Chamada Redefinindo o Casal Poderoso Com Ratalos e Hacham É uma missão opcional de cinco estrelas O efeito desse manto faz com que os monstros deixem cair itens de troca quando você os ataca Ele é ótimo então pra farm de material de monstro Quando você tá precisando de materiais de um monstro específico Aumentar também a sua chance de repente pegar algum material um pouquinho mais raro Use o manto do bandido Isso já vai te ajudar bastante Inclusive vai ganhar mais material pra você vender E conseguir revender esse material de troca Principalmente aí pra fazer uma grana Ok? Então fica aí essa dica pra vocês Próximo manto é o manto de vitalidade Pra liberar esse manto você precisa completar a quest designada Quest de história de cinco estrelas Chamada Dentro das Vísceras do Vale Ok? O efeito desse manto ele basicamente ele nega uma quantidade fixa de dano Ou seja, o monstro pode ir te causando dano e você não perde nada da sua barra de vida Quando chegar nesse valor fixo então ele perde o efeito e a partir daí você volta a perder dano ali na sua barra de vida Basicamente ele é muito útil aí principalmente quando você tá enfrentando os primeiros monstros menos desafiadores Os monstros mais complicados né? Os monstros mais complicados vão te dar dano alto e rapidinho aí já vai quebrar esse dano fixo O próximo manto é o manto do planador Você vai recebê-lo após completar a primeira missão dos planaltos coralinos O efeito dele aumenta o tempo no ar quando você realiza um salto Você pode aproveitar essas correntes de ar também pra se locomover no mapa Ele concede aí potência pra você enfrentar ventos fortes e também ganha aí um dano extra né? Se torna mais fácil montar nos monstros ok? Então é bem legal também Então fica aí essa dica pra vocês Próximo manto é o manto antigelo Você vai precisar realizar uma entrega de materiais no centro de recursos Chamado PID de Arsenal Climatização Que pede materiais do Paolo Mu do ranking elevado Vou mostrar pra vocês ali onde fica o centro de recursos pra ficar mais claro Aqui no centro de recursos você vai fazer então essa entrega Vai pedir pélica de Paolo Mu, 3 pélicas e uma asa de Paolo Mu e você vai receber o manto antigelo Agora o manto anti água Da mesma forma que o manto antigelo Você vai fazer uma entrega no centro de recursos Que se chama PID de Arsenal A prova de água é o nome Ele vai pedir materiais do giro a todos de ranking elevado Basicamente o efeito do manto anti água Ele reduz os danos causados pela água Anula o debuff de água Reduz as restrições de mobilidade na lama E melhora também a mobilidade na água Bom meus amigos até aqui Espero que vocês estejam gostando do vídeo Que esteja sendo bem útil pra vocês Lembra aí que a gente faz lives lá na Twitch É só seguir LapsTV Se você puder me dar um apoio aí no Instagram e no Twitter também Tem o link aí na descrição que eu deixo Tem meus outros canais do YouTube também Dá uma olhadinha no Linktree aí que você vai ter todos os links organizadinhos Ok? Então é isso Bora continuar aí o nosso vídeo O próximo manto é o manto anti-raio Você vai receber esse manto após completar a missão opcional de 5 estrelas Que se chama e se foi como um lampejo Basicamente o efeito desse manto Ele reduz o dano de raio Anula o debuff de raio E também o dano de paralisia O próximo é o manto anti-fogo Pra recebê-lo você vai precisar completar a missão opcional de 7 estrelas Que se chama convergência ardente Caçando um lavaziote e um huragã Basicamente o efeito do manto anti-fogo Reduz os danos causados pelo fogo Evita o debuff de fogo E também o de explosões E previne os danos de ambientes quentes O próximo é o manto anti-dragão Desbloqueado após você completar a missão monstro velho No novo mundo Que é uma designada de 7 estrelas Depois disso você vai avistar um devil jo Ali pelo menos uma vez Vai começar a catar as pegadas dele Pra liberar uma investigação em a caçada Depois disso você vai ter que completar Passos aí Pra você receber um serviço especial Que se chama dominador da cadeia alimentar Caçando o devil jo Você vai então receber o manto O efeito dele reduz o dano de dragão Anula o debuff também de dragão Aumenta as propriedades aí de dragão Se você estiver usando uma arma elemental Ok? Basicamente é isso O próximo manto é o manto do desafiante Que você pega desbloqueando aí A quest opcional de 7 estrelas Após completá-la Ela se chama o bando vermelho e azul Que é a caçada de um ratalus E um ratalus lazuli Os dois na mesma quest O efeito desse manto Atrai os monstros pra você com mais frequência Basicamente torna mais fácil Você atrair os monstros Se você está numa quest multiplayer Ou menos jogando com o seu gato E tudo mais O monstro vai te atacar mais Se você está usando uma arma de counter Ou se você tem alguma pretensão De atrair o monstro Pra um lugar específico do mapa Você vai usar esse manto, tá? O efeito expira se você for acertado Por um ataque, basicamente O próximo manto é o manto de imunidade Você vai precisar completar A missão opcional de 8 estrelas Que se chama Fortaleza do Fogo Infernal Caçando um Teostra O efeito do manto de imunidade Ele remove e anula Todos os efeitos de status Anormais aí Durante a utilização do manto Basicamente essa é a ideia Se você está enfrentando monstros Que usam muito status Esse manto pode ser bastante útil O próximo é o manto de boticário Basicamente você vai ter que maximizar A pesquisa de pelo menos 10 monstros, tá? Conversando lá com o velhinho Pra isso você vai ter que pegar as pegadas O monstro, quebrar partes e tudo mais Assim você vai aumentando o nível de pesquisa Sempre importante conversar com o velhinho Que fica lá sentado nos livros Pra ir atualizando o nível de pesquisa deles Ok? Maximizou 10 Você então já tem um dos requisitos aí Pra você liberar esse manto Depois disso você vai ter que completar A quest opcional de 8 estrelas Que se chama Mestre da Ventania Caçando um Cuxala da Hora O efeito desse manto Ele aumenta a probabilidade De acionar o acúmulo de status Ao atacar com armas Que induzem status anormais Então se você está usando uma arma de paralisia Uma arma de veneno Uma arma de sono Outras armas do tipo Que são armas de status Você utilizando aqui esse manto Você vai conseguir esse acúmulo de status, né? Então vai ativar esse status negativo no monstro Com mais facilidade O próximo manto Ele é um manto temporário, tá? Ele está saindo agora No próximo dia 7 de dezembro É uma quest Collab De Assassin's Creed Com Monster Hunter Que se encerra no dia 7 aí E não vai voltar mais Então se você não pegou até Essa data Infelizmente você não pega mais Ok? Pra pegar esse manto Basicamente você tem que concluir Uma entrega de ferramenta especial No centro de recursos Será necessário coletar a pena de Senu Que você só pega Fazendo uma quest de evento Que é chamada de QMF Quieto Mortal e Feroz Onde você caça um Odogaron Deviljoy e Lunastra Na mesma quest O efeito desse manto Basicamente ele aumenta A velocidade de movimento Do caçador Ele permite que você se esconda Mais rápido Causa grande dano Ao monstro Se você pega ele de surpresa E assim que você Efetua esse ataque surpresa O efeito termina Basicamente essa é a ideia Infelizmente aí Né? Esse evento está saindo Agora de forma definitiva 7 de dezembro de 2021 Se você não fez essa quest Até essa data O manto não vai estar Mais presente no jogo Próximo manto É o manto de evasão Ele é liberado Após completar Uma missão opcional De 9 estrelas Que se chama Céu e Flor Do Novo Mundo Onde se caça Um Arratian Rose E um Ratalos Lazuli Aguiridos Certo? O efeito desse manto Ele aumenta A janela De invulnerabilidade Durante uma evasão Concede também Aumento de ataque Temporário Caso você consiga Escapar de um ataque Imediato ali De um monstro Que estava prestes A te acertar E você esquiva Naquele momento Então você tem Um bônus De ataque temporário Tá? Por conseguir Executar Essa evasão É bem interessante Armas baseadas Em evasão Como Longsword Por exemplo Se beneficiam Demais Do uso desse manto Próximo manto É um manto de impacto Ele é liberado Após caçar Pelo menos Cinco monstros Aguerridos De nível 1 Que são aqueles monstros Ali Mais tranquilos Tá? Aqueles primeiros Que você enfrenta Nos primeiros níveis Aí Né? De estrelas Só que agora Na sua versão Aguerrido Depois que você Enfrentou pelo menos Cinco Né? Você já cumpriu Um pré-requisito E depois você tem Que completar A quest opcional De nove estrelas Que se chama Confronto O Lodo E o Malho Onde você caça Um Barrote E um Radoban Aguerridos Basicamente Esses são os requisitos Para liberar O manto de impacto O efeito desse manto Ele adiciona Um atordoamento A maioria dos ataques Tá? Mesmo quando a arma Não tem aí Dano de atordoamento E ele aumenta A potência De atordoamento De armas Que já tem Dano de atordoamento Basicamente Essa é a ideia Do manto Muito bom Aí pra você Atordoar E nocautear Os monstros Agora Temos o manto Rocha firme Esse manto É muito bom Muito bom Mesmo Ele é liberado Após realizar A caça De pelo menos Três monstros De nível de ameaça Três Aguerridos Normalmente Os dragões Anciões Aí São monstros De ameaça Nível três Então Liberou aí Os monstros Aguerridos Caça Pelo menos Três dragões Anciões Que você já cumpriu O primeiro Requisito Tá? E depois Você vai precisar Completar A quest opcional De nove estrelas Que se chama Convocação Do submundo Caçando um Odogarão E um Valhazaki Aguerridos E assim Você Libera aí O manto O efeito Dele Ele basicamente Evita efeitos Do vento Protege Contra rugidos Dos monstros Ele concede O efeito De tampões De forma temporária Enquanto você Estiver com o manto Ativo Concede resistência A tremores Também E você também Recebe menos Dano de ataques Tá? Um dano que É meio que Amortecido Graças a esse manto Bem interessante É um dos mantos Mais apelões Do jogo Sem dúvida alguma Agora um dos mantos Mais complicados Né? Que é o manto Temporal Você vai precisar Concluir a quest Designada Teostra Ou infernal Depois disso Serão liberados Serviços especiais Para você Ir realizando Tá? Você vai precisar Então concluir Três serviços especiais Um deles É o sol Escaldante Depois você vai Ter que completar Outro serviço especial Chamado arena De pandora E E por fim O último serviço especial Que se chama Sem remorso Sem rendição Você receberá Então Um manto Temporal Basicamente Esse manto Ele anula O dano De ataque Poderoso Dos monstros De forma Automática É isso mesmo O monstro Vai te atacar Ele meio que faz Uma esquiva Automática Enquanto ele estiver Ativo Tá? A cada ataque Você toma De dano Ele vai perdendo Ali um pouquinho Mais da sua Utilização Até que Ele fique Inativo E aí você Já não tem Mais Essa esquiva Automática Além dos mantos A gente tem Alguns boosters Interessantes Que podem ser Utilizados No solo Também no Multiplayer Tá? Bem interessante O primeiro deles O reforço de vida Esse você vai Conseguir liberar Após completar A missão Designada De quatro estrelas Que se chama Para entrar Para a história Tá? O efeito dele É uma fumaça Que restaura Gradualmente Sua barra de vida Se você colocar No multiplayer E seu time Ficar em cima Dessa fumaça Todo mundo Vai ter Na sua vida Restaurada Por exemplo No single player Igualmente Próximo É o reforço De limpeza Ele é dado Ao jogador Após completar A missão Opcional De quatro estrelas Que se chama Nas asas Do pesadelo O efeito Desse reforço Desse booster Ele coloca Uma fumaça Que remove Quaisquer Efeitos De status Anormais E pragas Elementais Basicamente Então Quando o monstro Utiliza muito Dano de status Ou dano Elemental Se você está Jogando no multiplayer Por exemplo Quer libertar O seu time Anular esse dano Usa aí Esse reforço No chão E a galera Vai até onde está A área de fumaça E já tem aí Os efeitos Anulados Por fim Por fim A gente tem O reforço De afinidade Esse aqui É complicadinho Você tem que fazer Uma sequência De quests Basicamente O reforço De afinidade Pelo próprio nome Ele vai aumentar Vai dar um boost Na nossa afinidade Com isso Você aumenta A sua probabilidade De acertar Um dano crítico E os danos críticos Você tem um bônus De ataque natural Então você vai tirar Mais dano do monstro Quando você acerta Um dano crítico Então esse aqui É mais complicadinho De pegar Por isso Os speedrunners Utilizaram muito Esse booster De afinidade Nas runs Principalmente No jogo base Já conseguiu Um dano Bem interessante Algumas armas Por exemplo Que tem afinidade Negativa Você consegue Contornar isso Com esse boost Aqui Ok Para liberar O reforço De afinidade Você vai precisar Completar a quest Opcional de 6 estrelas Que se chama Um gosto formigante Para desencadear Outras sequências De missões Então Você vai precisar Depois disso Falar com a mestra Da terceira frota Na base de pesquisa E aí Realizar uma entrega No centro de recursos Que se chama Brinde de mestre Ele vai te pedir Basicamente Duas glândulas Trovejantes Entregando isso Você vai precisar Completar Uma nova missão Opcional De 6 estrelas Que se chama Preso aos hábitos Caçando um Tobi Kadashi Aqui vai liberar Então Mais uma quest De entregas Que é uma entrega Chamada Uma bebida De cuspir fogo No centro de recursos Que vai pedir Duas mandíbulas De Dodogama Feita essa entrega No centro de recursos Complete a missão Opcional De 7 estrelas Que é Uma caça Um Odogarum A missão Se chama Um local Dolorido E depois Outra missão Opcional De 7 estrelas Também Que se chama Briga nos ermos Onde você vai Caçar um Diablos E um Black Diablos Finalizando assim A sequência De missões Necessárias Para receber O reforço De afinidade O efeito dele Como eu falei Aumenta a afinidade Concedendo aumento De probabilidade De dano crítico Concede dano adicional Certo? Dessa forma A gente encerra Aqui então Todos os mantos Que você pode pegar No jogo base Depois eu trago Um vídeo adicional Vai na playlist De guias do canal De Monster Hunter World Que vai estar lá Com as melhorias Dos mantos Que você pega Na expansão Iceborne Lembrando aqui Meus amigos Não esquece De deixar sua avaliação Comentário Se esse vídeo Te ajudou Se você é novo Por aqui Convite para se inscrever Caso queira Apoiar o canal Eu sempre deixo Para vocês Na recomendação Os meus links De afiliado Da Amazon Algumas recomendações Se você entrar Na loja da Amazon Por um dos meus links Comprar qualquer produto Da loja Não somente jogos Eles sabem Que vocês foram Indicados por mim E dessa forma Você me ajuda Demais Tá pessoal Então Quiser apoiar o canal Sempre que for comprar Alguma coisa Por lá Entra aqui Em um dos links Para acessar A loja Compra qualquer produto Por lá Que você me apoia Muito Beleza Então é isso Então é isso meus amigos Muito obrigado A você que chegou Até aqui Espero que tenha Te ajudado Bastante E Fiquem de olho Aí nas outros Guias do canal Vai na playlist Tem bastante coisa Por lá Então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau